Olá pré 2, bem vindos a mais uma aulinha, a mais um dia de aprendizados Vamos juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos e agradecer a papai do céu por mais um dia Dizendo assim, papai do céu, obrigado por mais um dia, pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família Abençoai os meus professores e os meus coleguinhas, amém Amém pré 2 A tia gostaria de saber como está o tempo, quem já deu aquela olhadinha lá no quintal, quem já viu como está o tempo hoje Tia quer saber também a data, eu quero saber que dia da semana é hoje e a data completa Dia, mês e ano em que nós estamos, quem não souber, pergunta para quem estiver em casa juntos com vocês, combinado? Muito bem, hoje é uma data muito especial, não é? Hoje é o dia das crianças, olha que data linda E hoje também se comemora o dia de Nossa Senhora de Aparecida Que é considerada a padroeira do Brasil e também a padroeira das crianças Então que dia lindo hoje, não é? Duas datas para comemorarmos Mas eu estou muito, muito, muito feliz de estar com vocês neste dia das crianças Que é uma data muito linda E é muito bom ser criança, não é? A gente pode brincar de esconde-esconde, de pular corda Pode brincar de pega-pega, de amarelinha, de muitas outras brincadeiras Ser criança é muito bom Ser criança é muito bom Criança dorme com o coraçãozinho e a cabecinha tranquila todos os dias Não precisa pensar em problemas A única obrigação que a criança tem é se divertir Crescer forte e saudável, não é? Por isso que é muito bom ser criança Ser criança é bom demais E hoje nós temos uma aulinha de musicalização Isso mesmo Lembra do nosso sapinho? Hoje a aulinha são só com músicas com sapo Isso mesmo Música de sapinho Quais músicas que tem sapo que vocês conhecem? Me conta Quais são? Eu conheço duas Duas musiquinhas que tem sapo Quem conhece o sapo não lava o pé? Quem sabe? Vocês sabem? Vamos cantar juntos? Vamos lá? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé está saindo do seu pé Não é? Está saindo do pé deste sapinho Tem outra musiquinha Quem se conhece a musiquinha do sapo cururu? Vocês conhecem? Sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou maninha É porque tem frio A mulher do sapo A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo rendimento maninha Para o casamento Fazendo rendimento maninha Para o casamento Vocês conhecem mais alguma musiquinha? Hein? Que tem sapo? Se vocês conhecerem Faz um vídeo bem legal Faz um vídeo cantando O que a tia gostaria de saber Quais são as musiquinhas Que falam de sapo? Combinado? Que legal! A tia vai adorar ver As musiquinhas que vocês conhecem Agora a tia quer saber A palavrinha sapo Começa com que letra? Hein? Pensa aí um pouquinho Com a letra S S de sapo Muito bem! Gostei de ver Hoje, como é um dia muito especial O dia das crianças Nós não iremos ter uma atividade para fazer Mas a tia gostaria que vocês fizessem Vou pedir só uma coisinha Que vocês brinquem e se divirtam bastante No dia de hoje e todos os dias Porque ser criança é poder ser livre E brincar todos os dias Sem nenhum compromisso O único compromisso da criança É ser feliz Brincar Se divertir Se desenvolver Fazer as tarefinhas Obedecer o papai e a mamãe Mas acima de tudo Ser muito feliz Ser amado e brincar Todo santo dia Todos os dias Então a tia gostaria de desejar A todos vocês A cada criancinha do pré 2 E todas as crianças do mundo Um feliz dia das crianças Um beijo grande E eu só desejo que vocês Sejam crianças amadas Que brinquem bastante Que se divirtam Aprendam E sejam obedientes Para que no futuro Vocês sejam adultos Maravilhosos Adultos preciosos Mas que nunca deixem Morrer no coraçãozinho De vocês A essência de criança Porque quem tem um pouquinho Ainda da criança No seu coração É um adulto Muito feliz Combinado? Sejam muito felizes Meus amores Um beijo grande Feliz dia das crianças E até a próxima aula E até a próxima aula Onde vocês